O corpo da mulher foi encontrado nesta casa na avenida Iguaçu, no bairro José Carlos. A polícia militar foi acionada pelos vizinhos que estranharam o mau cheiro vindo da residência. Nós fomos solicitados por vizinhos e segundo eles senti um odor muito forte. Aí nós chegamos e constatamos uma senhora no estado de decomposição, provavelmente muito tempo. E aí nós fizemos serviço, são nós, e pelo que o perito constatou a princípio, não tem como ver se tem sinal de violência ou não. O estado está bem crítico mesmo, então nós não temos como afirmar se foi morte natural ou alguma violência. De acordo com os vizinhos, o local era frequentado por moradores de rua, já que a casa estava abandonada. O caso pegou todos de surpresa. A gente pensa que pode ser um animal morto ou lixo, então essa situação pegou a gente aqui na rua muito de surpresa e deixa a gente meio chocada. Um terreno, que a casa foi desmanchada e o terreno está aí vazio, são duas residências abandonadas do lado e o que a gente observa são muitos andarilhos mesmo. E a gente suspeita até que esses locais estão sendo frequentados por usuários de droga. E isso deixa a gente aqui na rua numa insegurança muito grande. Como o corpo estava em estado avançado de decomposição e não havia documentos, não foi possível identificá-lo. Pouco que dá para ver, aparenta até entre 30, no máximo 40 anos, mas é nessa faixa de 30 anos.